Na França, o silêncio foi total até o presente. O livro não é politicamente correto. Pense a respeito. O autor afirma que a monarquia é de longe preferível à democracia, e a novidade é que sua demonstração é baseada na ciência econômica. Sua tese é a seguinte. Do ponto de vista da ciência econômica, uma monarquia é um regime onde o poder político é mantido de modo privado, nas mãos de uma dinastia. Por outro lado, uma democracia é um regime onde o poder político é nacionalizado ou coletivizado, portanto colocado nas mãos do povo. As consequências são as mesmas que param a empresa privada. Desde que ela é nacionalizada, a empresa rentável começa a ter déficits. Início de citação. O rei, pelo fato de ser o proprietário, tem a preocupação não somente dos frutos do poder, mas também do capital alocado. Ele vai, portanto, fazer escolhas racionais como bom pai de família, tendo em vista o interesse a longo prazo da dinastia e do país. O político democraticamente eleito, ao contrário, não é o proprietário. Fim de citação. Ele é apenas o gestor, por quatro ou cinco anos, submetido à reeleição. Seu interesse é de maximizar os frutos do poder no curto prazo e agradar as categorias que vão reelegê-lo. Ele não tem nenhuma preocupação para manter ou aumentar o capital. Pior ainda, se o chefe democrático tiver escrúpulos e não jogar o jogo político por se preocupar com o país no longo prazo, ele será, sem dúvida, derrotado por um demagogo sem escrúpulos na próxima eleição. De fato, para Hoppe, o fato que o poder esteja aberto a todos não é necessariamente uma vantagem. Início de citação. A competição nem sempre é boa. A competição para produzir bens é uma coisa boa. A competição para enganar outro indivíduo é ruim. Ora, a competição eleitoral democrática, que consiste em explorar o desejo das massas contra os ricos, é moralmente degradante. Fim de citação. Para Hoppe, a democracia eleva preferência pelo imediato. Ora, uma forte preferência pelo imediato caracteriza os seres pouco civilizados. A civilização supõe uma quantidade suficiente de disciplina para preferir um bem durável no longo prazo à satisfação passageira no curto prazo. A monarquia permaneceu como regime dominante na Europa até a guerra de 1914 a 1918. Para Hoppe, a monarquia nasce naturalmente do crescimento das sociedades. Início de citação. Alguns homens se tornam os protetores dos outros e acabam por fundar uma dinastia real. De modo contrário, como as massas não têm um acidente natural, as democracias são fundadas sobre a violência de uma guerra e de uma revolução. Fim de citação. Os Estados Unidos não foram em sessão e após a independência americana, numerosos ingleses foram expulsos e tiveram seus bens expropriados. Para nosso autor, a Europa teve escolha no começo do século XX entre dois modelos opostos. O modelo austríaco dos Habsburgos e o modelo democrático americano. Os franceses com George Clemenceau e os americanos com Woodrow Wilson fizeram de tudo para acabar com a Áustria e as antigas ginastias da Europa Central e do Leste. Resultado, tivemos Hitler e Stalin. O século XX, século da democracia triunfante, foi também o século das repúblicas tirânicas fascistas, nacionalsocialistas e comunistas. A democracia deriva naturalmente em direção ao socialismo, pois é eleitoralmente interessante para o poder redistribuir rendimentos, prejudicando os menos numerosos, isto é, os ricos. Desde que a democracia se instalou no Ocidente, os sinais de decadência ligados à preferência pelo agora aumentaram cada vez mais. A criminalidade e a delinquência apenas cresceram. A seguridade social tirou a responsabilidade dos indivíduos. A família perdeu seu valor econômico e a natalidade despencou. Os costumes se degradaram em uma cultura de massa vulgar e invadiu os espíritos. A democracia favorece o igualitarismo, ela favorece a imigração de baixa qualidade e integração forçada. E em relação ao futuro? Para Rope, a democracia ocidental se desintegrará um dia como a União Soviética, pois ela sobrevive da queima de capital. A dívida pública cresce sem parar e a seguridade social é ameaçada de ir à falência. A demografia, minada pela política antifamília da classe política democrática, impedirá o financiamento dos regimes sociais. E para o autor, isso destruirá a reputação da democracia e fará mostrar sua verdadeira face. Como substituir a democracia? Rope, como bom libertário, advoga por um mundo sem Estado, composto de propriedades privadas associadas. Se isto não é possível, é preferível à monarquia. Sendo preferível ainda a pequenos Estados como Liechtenstein, Mônaco ou Luxemburgo, Escrito por Ivan Bloch, Tradução, Mr. Libertário.